Faz 3 meses que eu não jogo mais internet café simulator, ou seja, nossa lan house tá parada, nossa empresa tá parada Como será que tá a situação dela? Será que ela tá bem? Será que ela tá viva? Bom, é isso que a gente vai descobrir hoje, mas antes você tem que deixar o like aí, se inscrever nesse canal e ativar o sininho Também lembra que tem live no Facebook todo dia, 4 horas da tarde, fb.gg barra escorpião E aí meus queridos do Certo, que sejam bem-vindos para mais um vídeo Hoje é o seguinte, estamos de volta no internet café simulator, internet café simulator Nome chique, é um nome inglês A última vez que eu trouxe o internet café simulator foi isso aqui, não quero que assistam isso aqui na lan house Foi no dia 14 de fevereiro, hoje eu tô gravando no 02 de maio, mas quase 3 meses já, quase 3 meses sem jogar o internet Vamos fazer o seguinte, primeiro eu tô com fome Olha, eles atualizaram o jogo, agora tem mãozinha Olha, agora dá pra ver as mãozinha, cara, que legal, olha a mão, olha aqui, ó Chiquitinho, 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 chiquitinho Vamos pegar aqui, ó, vamos abrir a geladeira agora, comer uma rosquinha Comer uma comida dilatada, uma comida dilatada, uma sopa e já tô cheio, mano, já chega Comer mais do que devia, é gula, isso aí vai deixar Scorpion mais pançudo, tá ligado? Vamos lá, vamos embora daqui, vamos fechar aqui, ó Vocês podem ver que Scorpion continua rico Olha ali o Scorpion, mano, tá com 1.869.000 dólares Esse dinheiro foi todo legal, por isso que eu parei de jogar internet que foi simuleta Porque, basicamente, já tinha zerado o jogo Mas lançaram as atualizações e tal Então eu quero ver como é que tá a situação Visualmente aqui não mudou nada, né? Eita, o Bitcoin, lembra que eu comprei um monte de máquina de Bitcoin? Mas desbugaram, eu comprei tanta máquina de Bitcoin Que eu deixei esse cara sem espaço pra vender Fazer esse aqui de novo, ó Ihuuu, fechar a loja Já que o Bullies não fecha a loja dele, eu fecho Ou valeu o negócio dele, comprando tudo de graça Tenho muito dinheiro, rapaz, sou em mais 5 da cidade Esqueci onde é que fica o barzinho Onde é que fica... Aqui, ó, o clubezinho Show de bola Vamos ver se eles mudaram alguma coisa no clube Eita, pega, entramos Olha aqui, já tem as mulheres dançando Hum, rapaz Só coisa errada aqui Aqui eu posso jogar dinheiro, não posso? Não, não posso Ó, aqui essa linha aqui eles tinham mudado ela, hein Hum, mas tá de manhã A gente vai vir pra esse clube à noite À noite a gente vem aqui curtir e tal Ver se eles mudaram alguma coisa ali naquela portinha À noite eu venho, agora vamos trabalhar Estamos abertos Eita, olha a bagunça, véi Olha a bagunça E os criadores do Internet Café Simulator São os mesmos criadores do que aquele Gamer Shop Simulator Só que o Gamer Shop Simulator, com todo respeito Criadores, é uma bosta Está em uma fase beta Acredito que não deveria ter sido lançado Nessa fase beta Porque tava muito ruim Só deixei 3 meses tudo ligado, véi Como é que eu vou limpar ali atrás, mano? Aqui, ó, só vim por trás, Scorpion Isso é tudo sujo, mano Tudo sujo Isso que eu deixei limpo quando eu sair Beleza Vai, limpa Ó, esse aqui é o quarto do orgulho, véi Quem lembra disso aqui? Isso aqui demorou pra montar, hein, mano Você é doido, doido Pronto, já tá tudo limpo, cara 100% Nossa, o que aconteceu aqui? Teve um terremoto na cidade, pelo visto Tudo limpo, 100% Aqui teve um terremoto na cidade Destruiu um pouquinho na house, danada Agora é hora de abrir Vamos dizer que a gente tá de volta Ai, que saudade de fazer isso aqui, véi Vem aqui, bandido Toma Que saudade de isso aqui Toma Vamos ver as contas que eu tenho pra pagar Vamos iniciar o PC aqui Vamos ver se tem coisa nova pra comprar Eita, tem muita conta pra pagar, véi Eita, pega, olha, olha Dois on fire attack Ou seja, eu tenho duas multas aqui Por bater em pessoas que não mereciam apanhar Tem o aluguel daqui, né Do nosso estabelecimento Nossa, mano Eu tô pagando juros do banco até hoje, véi Eu tenho dinheiro pra pagar o empréstimo Que o banco me deu Foi 10 mil dólares, cara 10 mil dólares e o juros é de 2 mil Eu já poderia ter pago A conta da internet Ataque legal de novo É isso aí, vamos pagar 6.500 dólares Ok, eu tenho dinheiro Agora é a hora da crypto change Ó, não tem mais criptomoeda Não tem nada, véi Ó, tem quase uma criptomoeda aqui Caiu o preço do bitcoin, véi Tinha chegado a 10 mil dólares, véi 10 mil dólares É, 10 mil dólares Agora tá 1.900 dólares Vamos ver aqui meu e-mail Um ladrão queria entrar Mas foi parado pelo nosso guarda-costas Ok Eu me diverti Eu amo essas máquinas cetro A galera tá curtindo, mano Tá curtindo Mas, ó, pessoal Acabei de chegar Eu acabei de chegar E a gente tem que fazer uma reforma Tem que avisar que a gente tá chegando, tá ligado? Tem que falar pra galera, ó Cheguei Estamos sobre nova administração, tá ligado? Só pra dizer que a gente não vai mais fechar Então vamos ver aqui, ó Vamos mudar papel de parede já Colocar um vermelho escorpio Papel de parede, assim, meio rústico Vamos focar em coisa mais rústica agora É, não tem coisa diferente aqui, não Uma coisa mais rústica Então aqui vai ter que ser uma madeirada embaixo? Não, acho que um preto vai ficar legal O chão preto Ok, agora o teto O teto seria máximo vermelho também Não tem Então vamos deixar o mais neutro Esse aqui, ó Show Trabalhadores Eu tenho aqui, ó, o chinês Tenho o chinês Tenho o guarda-costas Lista de preço, mano Eu vou fazer uma promoção amanhã Deixar super barato aqui as coisas, guys Porque pra dizer que a gente chegou E é isso, mano Tá, vamos comprar aqui pra ver Que horas os policiais vão vir Vamos comprar elogio Pra nossa lan house São críticas falsas Isso aqui não é certo, não Hoje não vai ter batida policial aqui, não Show de bola Tudo ótimo Vamos ver se lançou coisa nova aqui Não, não lançou nada novo, viu isso? É louco, não lançou nada novo, cara Nenhuma cadeira gamer nova? Por que a galera não atualiza esses jogos? Ao invés de ficar lançando, tipo Gamer Shop Simulator, etc Ficam lançando um monte de jogo, velho Daí os jogos vêm porcaria Ó, o Xbox One Ah, esse aqui parece o novo Xbox Xbox X, né Xbox X, que é o novo Bem que não Xbox X é bem diferente Esse aqui parece o Xbox One Ok Ah, não mudou mais nada, guys O jogo continua bem parecido Que legal Wallpaper novo Será que tem um wallpaper novo? Eu seria bom Aqui ó, pôster novo Ah, aqui ó Pôster Cyberpunk Esse aqui não tinha Vamos comprar Vou comprar vários desse daqui Pra gente personalizar a nossa loja Vocês vão ver Vai ficar top Ó, olha quanta galera Olha o fluxo de pessoas que tem aqui Mano, é muita gente entrando e saindo Vamos ver como é que estão os computadores, cara Tem os computadores que Tem uns setups, aliás, que estão desmontados Vamos ver Aqui tá ok, ok, ok Esse aqui tá ok também Tem uma TV ali que eu não sei pra que ela tá ali Que ela nem tá ligada Ó, aqui tá meio bugado, mano Meu querido, eu vou tirar daqui, tá? Eu espero que você entenda Mas é só pra arrumar isso aqui Tá muito desorganizado, cara Eu sei que você bugadamente conseguiu jogar Mas tá muito desorganizado Eu não gosto de coisa desorganizada assim não Pá, beleza Ó, o notebook é... Ó, diferente, né? A tela funciona atrás e a frente Hihi O cara tá jogando Fortnite Estraguei a play dele Vai, vamos deixar isso aqui aqui Boa E agora deixar o computador gamer aqui Já vou colocar minha cadeira aqui E fechou, 100% Ó, o maluco é jogando nos três O monitor Mas tá jogando só com um monitor Ah, não Pode passar Vamos ver o que você vai fazer Fica aí, tá? Fica aí um pouquinho Fica aí que eu já volto, meu querido Lá, 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 lá Fala aí, meu babaca Você quer roubar alguém? O que você quer fazer, meu querido? Você tá bugado Vou te ajudar a desbugar Toma, bandido ilícito Vem, tacar o taco nele Toma, vem na boca Toma Ih, desapareceu Taquei tão forte que ele abaixou pro chão Foi pra terra já Ó, acho que foi um massa Nossa lan house assim, saca? Ficou uma coisa mais casual Ficou uma coisa mais aconchegante Tipo, a galera acho que vai se sentir mais em casa assim, tá ligado? Não adianta ter uma coisa super desenvolvida Vai ser bacana pro pessoal Mas vai ganhar muito dinheiro na lan house Se liga A gente tá com 1.862.000 dólares Vocês vão ver que daqui a pouco esse valor vai aumentar muito Vou comprar esse PC aqui, ó Comprei o PC Estou dando de graça Quem quiser pegar, pegue Uh Nossa, acertei a mulher Indian Restaurant Yoshi Nunca vi esse restaurante aberto Mas é ok Tá show de bola isso aqui, né? Vamos começar a colocar os posters Vai ficar legal isso aqui, quer ver? Começar a personalizar esse quarto aqui, ó Deixar cheio de posters Ih, já tinha o poster do Cyberpunk, sim O senhor não tá vendo o conteúdo adulto na minha lan house Ele está vendo o conteúdo adulto na minha lan house Ele acha que pode? Ele acha que pode ver conteúdo adulto na minha lan house Toma! Na cara, rapaz Desmaiou, morreu já Seu safado sem vergonha Onde você viu? O conteúdo adulto no meio da lan house Vamos ver se alguém viu ele vendo isso daí, cara Se alguém viu, vai reclamar Eu me diverti Eu gostei Gostaria de recomendar a ninguém Mano que deu 4.9, 6 estrelas Quase 5 estrelas Que é o máximo E ele falou Eu gostei Gostaria de recomendar a ninguém Vi alguém assistindo mais 18 Eu nunca voltarei Vacilão Eu nem vi como é que tá a temperatura Faz tempo que eu não jogo Ai, meu Deus Não, tem um mendigo aqui Quer saber? Antigamente eu bateria no mendigo Porque é o seguinte Você tem que tirar o mendigo daqui Pra galera não reclamar Porque os pessoal pode reclamar e tal Falar que não gosta de ver o bêbado aqui O mendigo aqui Mas antes eu me importava Porque eu não tinha dinheiro Agora não Agora eu vou deixar ele aqui Se quiser jogar de graça também Joga e tal E o cliente fresco que reclamar Vá embora Vá embora A porta é a serventia da casa Pode ficar o quanto tempo quiser Meu querido bêbado O mendigo Pode ficar o quanto tempo quiser Beleza O ar condicionado tá perfeito Tá bom em todos os cantos Vamos continuar colocando os posters aqui Olha isso Tô ganhando mil dólares Novecentos dólares Quatrocentos dólares Eu ganhei muito dinheiro aqui, véi Tá todo bugado Cara, os caras não melhoraram as coisas básicas do jogo Aí eu fico bravo Daí eu fico bravo Os caras fizeram o jogo No jogo, tá ligado? Beleza Ficou bastante poster aqui Vai ficar colorido Igual aquela sala de cima Queria que tivesse um concorrente aqui Pra ver quem seria O mais rico da cidade Mas não tem, mano Não tem como concorrer com essa Lan House Doutor House, perdão, mano Mas se o senhor não quiser voltar pra cá Tranquilo Mas o senhor tá muito bugado Ele tá atrapalhando a Lan House, ó Ele tava bêbado, policial Você não viu nada Mais um poster aqui Vai Boa Meu querido, uma vez tá bom Mas duas vezes entrar Caracoles Ele deu um golpe de karatê na senhora Coitada Ah, mano Já tomei uma multa aqui, ó Ataque indevido Mas não fui eu que tá aqui A senhora Mas tá bom, acontece Ó, aqui eu consigo acompanhar Todos os computadores Olha quanto dinheiro dá isso aqui, ó Ó, olha quanto Isso aqui tudo na minha conta Olha quanto tá entrando na minha conta Vai entrar Olha que top, mano É muita grana Essa internet, café, simulator Dá muita grana, mano Jogos Eu tenho todos os jogos Ó, GTA 6, mano Não vi ninguém jogando GTA 6 Até hoje, cara Vamos jogar GTA 6, pessoal Pô, lançamento Que nem lançou ainda, ó Tudo eu já comprei Tem até o Bug Royale Minecraft 2 The Witcher 4 É o Witcher, né? Era pra ser The Witcher E tem até Cyberpunk aqui, mano E FIFA 20 até Não, eu quero ver a galera Jogando GTA 6, cara Eu posso gastar Ó, eu posso postar meu dinheiro Aqui em skin do CS, cara 400 dólares Vamos ver se vai vir Uma skin mais cara Do que 400 dólares Acabei de gastar 400 dólares Nessa roleta aqui Vai, ó Esse aqui é raro Esse aqui é raro Esse aqui é raro Ah, 200 dólares? De novo Gastei mais 400 dólares aqui Eu quero que venha uma coisa rara Uma coisa de 5 mil dólares Vai Vai Não 600 dólares? Quer dizer? Sim Beleza, beleza Eu tô Eu tô Não tô negativo nem positivo Tô positivo de uns 10 dólares Positivo de 10 dólares e... Droga Negativo de uns 300 dólares Vamos lá Vou sair daqui positivo de uns 1000 dólares Pelo menos Ó, lendária, 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 lendária Não 150 dólares Eu gasto 400 dólares cada vez que eu rodo, mano Ganhar uma skin de 150 dólares Não é lucro não, meus queridos Vai Esse aqui, esse aqui, esse aqui, ó 600 dólares Boa Quero uma skin lendária Vai Eu não vou parar até não conseguir uma skin lendária Agora, olha, ó Ai, ai, ai Ai, não Ali do lado Esse aqui foi boa 620 dólares Mas aqui do lado tinha um boomerang aí Parece do DD Tank Já ouviram falar de DD Tank? Eu era viciado, mano Nossa, mano Eu tenho um boomerang do amor ali, cara Aquilo lá é skin rara Eita, pega Carambite, velho 202.200 dólares eu ganhei agora, hein Agora Uh, uh, uh 250 dólares? Foi melhor eu nasci, porque você sabe que era lendária Ai, galera, chega Chega Que eu só tô perdendo dinheiro Eu ganhei 2.200 dólares e já gastei tudo Chega Vi alguém assistindo mais 18 Ah, mano Tem alguém assistindo mais 18 na minha lanhouse Já falei sobre isso Não quero saber de gente vendo coisa adulta aqui na minha lanhouse A minha lanhouse é gente boa Gente normal Gente que não faz merda Os caras ficam bugados um tempão aqui, assim, véi Ó O maluco caiu duro, véi Ah, a manacinha toda bugada é complicado Os caras tem que atualizar o jogo um pouquinho, véi Vão embora, minha clientela linda, bela e maravilhosa Que eu tanto não gosto Você vem aplicar multa em mim, policial Porque eu bati nas pessoas Mas era necessário o policial Então, tome Tome Eu não consigo bater no policial Ó o policial na sua frente Então, já que eu não posso te bater, ó Pou Vai fazer o quê? Ah, vai fazer nada aqui, ó Pou O policial é muito ansado O cara não faz nada Vamos montar os posters da lanhouse, guys Aí, galera, é o seguinte Nesse momento aí são 7 da manhã Ou seja, eu passei a noite fazendo a mudança que eu comentei Tá um pouquinho bagunçado Não liguei pra bagunça Ó, mas vai ficar legal, cara Depois de montar o PC e tal vai ficar legal Vamos colocar isso aqui, ó Colocar as coisas de volta no lugar Monitor de volta também Show de bola Aqui, ó Monitor O outro monitor Vamos deixar aqui Ok Cadeira Vamos deixar de volta Cadeira gamer Deixar nesse lugar Daí tem a cadeira que fica aqui Ó, achei o Xbox, véi Vai pra lá E, ó Perfeito, ó Assim que ficou Calma aí, tem coisa errada aqui Pá Tem coisa errada também Tá faltando o PC Pronto Ó como é que ficou, guys Ah, eu acho que vou ter que colocar as mesmas coisas embaixo, hein Ali embaixo Debaixo da mesa, tá vendo? Tem a... Tem os tijolos e tal Ó, olha só de cima, ó Ficou interessante, cara Ficou interessante, sim Agora tem que colocar esse lado também Mas só assim já ficou legal, cara Já ficou show de bola Você é doido, doido Onde o teclado tava aqui? Só onde ele foi parar o teclado? Os mesmos bugs de sempre, hein As peças estão em cima Mas ele não identifica as peças Ó, show Ah, aqui é meu depósito, véi Tem minha maquininha de Bitcoin, mano Vamos ligar ela aqui, ó Só ligar ela Só pra gente ganhar uns centavos aqui Não que eu precise, né Mas só pra gente fechar um Bitcoin lá, cara Só pra dizer que eu tenho um Bitcoin Beleza, estamos abertos, pessoal Estamos abertos Console, mano Eu não sei nem por que eu comprei isso aqui, cara Mas eu vou deixar aqui do lado Ah, já tem um Xbox aqui Vou deixar aqui do lado Pra galera poder escolher o que quer jogar, mano Show Vai dizer, o PS4 branco é lindo, né, mano? Ó, tem branco, preto Os caras podem até escolher a cor do PS4 Isso que é lan house Vai dizer Tem uma lan house assim perto da sua cidade aí? Comenta aí, guys Comenta aí Só pra eu saber Não tem nada, mano Aqui é só lan house do Scorpion Gamer Como é que isso aqui foi parar aqui, velho? Alguém foi empurrando o negócio Empurrando, empurrando Levou ali pro outro lado, cara Tava aqui, ó Meu Deus Tá entrando a galera Sejam bem-vindos Eu ia fazer o seguinte, pessoal Eu ia reformar a nossa lan house De novo Eu sei, acabei de mudar e tal Mas eu vou mudar de novamente Porque a gente tá personalizando bastante a lan house com cor azul Então eu quero deixar o chão azul Essas faltas de personalização me deixam louco, mano Deveria ter um azulzão Mas tá bom Comprei isso aqui E a parede, mano Vou deixar azul Aqui, ó, parede azul Pronto O teto, procurar um azul também Não tem Vamos deixar um branco, então Vamos ver como é que ficou Ok, não ficou tão ruim assim Eu quero ver nessa parte aqui Ah, ficou melhor, mano É, é por causa do tijolo O tijolo ali tá ficando feio Ó, ficou bem melhor Tá jogando GTA 6, minha querida? Tá não Por que ninguém quer jogar GTA 6? Bora jogar GTA 6, galera Ó, maluco jogando FIFA 20 Show de bola Esse daí que eu queria E você tá jogando o quê? GTA 6? Parece que é GTA 6 É GTA 6 Você tá jogando o quê, meu querido? Ah, aqui é GTA 6, velho Vou assistir essa gameplay aqui Me parece ser GTA 6, mano É GTA 6, então, mano Gameplayzinha aqui Ah, gostaria que ele saísse do carro E saísse atirando por aí Mas tá bom, não tem isso Deixa eu ver qual que é Qual que são os jogos que a gente tem Se tiver The Crew O cara tá jogando The Crew Não GTA 6 Vamos ver Jogos Life, FIFA, Cyberpunk The Witcher Warstar, Mad É, o cara tá jogando GTA 6 mesmo Não tem outro jogo que tem carro E primeira, segunda, terceira pessoa Show de bola Encontramos um maluco Jogando um jogo do futuro Tá maluco? Ó, eles tão botando X1 Um contra o outro aqui Ele quer uma energética Eu não vou dar, não Um contra o outro aqui X1zão Tá maluco? Estamos ganhando muito dinheiro Com essa internet de café aqui Na moral Nós vamos ficar ricos Com isso aqui, hein Na real eu já estou rico, né Eu tô com 1.900.000 dólares E gastando um monte Tô gastando sem parar E não, não, não Não paro de ganhar dinheiro, cara Tá maluco? Deixa eu ver se eu já consegui Formar um Bitcoin inteiro Eu acho que já Ó, vamos vir aqui em Crypto Exchange E eu tenho quantos? Ó, tem quase dois Bitcoins Vamos fechar dois Bitcoins Eu vou vender Tá 2.000 dólares Tá, tá uma porcaria O preço dele, mas não importa Ah, não Não são dois Vai formar 0.200, cara Não vai formar nenhum, aliás Ah, vou vender o que eu tenho Ganho 400 dólares É o que eu ganho Pro cara encostar Numa máquina de retrô Essas máquinas arcade aqui Eu ganho 300 dólares Só pro cara encostar nela Tá maluco? É assim que fica aí Com a internet de café simulator Vai bater 2 milhões, mano Falta pouco Quase batendo 2 milhões de dólares Vou parar de gastar agora Só pra gente bater Esses 2 milhões logo Dá um dólar atual Dá 5 Dá 10 Quase 11 milhões 12 milhões quase Agora é só esperar, ó Eu vou tirar essas pessoas bugadas aqui, ó Que daí elas desbugam E dá espaço pra outras Eita, pega Olha quanta multa eu tenho Ataque indevido 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 O policial foi só anotando, cara 8 mil dólares em multa Vai dar 50 mil reais só em multa Por bater nas pessoas, véi Eita, pega Agora eu vou esperar ganhar muito dinheiro aqui Você é doido, doido O bom, galera É que nem compensa mais pra gente ter Bitcoin e tal Porque a gente tá ganhando muito mais Com o Lan House em si, saca Com o trabalho legal do Lan House É que nem o Bill Gates Não sei se vocês sabem, mano Mas uma curiosidade que é bem bacana Bacana do Bill Gates É que se ele deixar cair 100 dólares Vocês acham que 100 dólares é muito? São 400 reais E eu acho que é muito Se o Bill Gates deixar cair 100 dólares no chão Não compensa ele pegar os 100 dólares O tempo dele se abaixar e pegar os 100 dólares Ele já ganha 400 O Bill Gates ganha 400 dólares por segundo 1.600 dólares 1.600 reais Por segundo Então, nesse período que eu fiquei falando sobre o Bill Gates Ele deve ter ganho em torno de 20 mil reais São valores absurdos, né, mano? São valores absurdos Bom, galera Mais um dia terminou São 22 e 51 10 e 51 já fechou Vou deixar os clientes ali Opa Agora vocês vão embora, né? Seus vacilos aí não pagaram Vou deixar você pagar Não tem importância Vai Galucramos hoje 400 mil dólares Contando tudo que eu gastei, velho Eu devo ter ganho hoje uns 600 mil dólares Se eu não tivesse gastado igual um Anta Possivelmente eu estaria com 1 milhão e 900 O que eu tava falando? Ganhamos 40 mil dólares hoje, mano É muita grana pra um dia só, velho Ao total eu devo ter ganho uns 60 mil dólares Ou seja, dar 200 mil reais por dia É muita grana, velho O que eu faço se eu chamar uma mulher aqui Só pra conversar? O que acontece? Fiquei curioso agora E agora eu faço o que? O que eu faço agora? Agora Não entendi o que eu faço Não entendi Eu segui ela e agora eu faço o que? Tá bom, que jogo estranho, mano Nesse jogo é muito estranho Bom, galera Eu segui isso aqui Foi o retorno do Internet Café Simulator Como eu disse Eu não pretendo fazer muito mais coisa A gente tá com 1 milhão e 940 mil dólares Amanhã eu já ganharia daí de volta Pra chegar a 2 milhões Mas é isso Eu espero ter curtido Comenta se vocês querem mais Internet Café Eu não sei se vocês vão querer Porque Não tem muito mais o que fazer Enquanto não atualizarem Mas é isso Deixa o like aí Se inscreve no canal Me sigam no Facebook Que é Scorpion Oficial, né? Página Scorpion Gamer Você pode procurar pelo Arroba Scorpion Oficial Mas é isso Falou, eu fui Tchau